Assista agora, trechos de Silvio Igor, ao vivo, em breve na sua empresa, no seu evento. Esse é o pulo do gato. Quer ver uma coisa? Imagine, você precisa do serviço de um borracheiro no domingo. Dá o que fazer para encontrar um. De repente você encontra, só que está lá o cidadão, sem camisa, barba por fazer, cigarro na boca, todo suado. Ele nem te atende. Gente, ele só diz assim, para falar, você fala, borracheiro, conserta o pneu do meu carro aqui, por favor. Ele vai consertar, só que antes ele dá uma olhada maliciosa nas mulheres que estão no carro. Você vai pagar, quanto quer, 20 reais, dá uma nota de 20 na mão dele, puxa da tua mão e nem te agradece. Só diz assim, falou. E você fica com vontade de agradecer, né? Com vontade de falar, valeu, borracheiro, obrigado, viu? Saúde, sucesso e muita educação, viu, cara? Você fala, não, não vou, né? Pergunto para vocês, ele vendeu ou não vendeu? Um de cada vez, um de cada vez. Vendeu ou não vendeu? Vendeu. Vendeu, tanto que ele recebeu. Mas ele atendeu, cativou, conquistou, o cliente vai voltar, vai falar bem dele para outras pessoas? Não, então não basta vender. O pulo do gato hoje, qual que é? É atrair o cliente, seja através de uma propaganda, uma indicação, uma prospecção. Conquistar, no tete a tete, no momento da verdade, até o Alexandre vai entrar nessa linha. E depois manter o cliente. Manter. Fazer o cliente voltar a comprar de nós. E para fechar com chave de ouro, fazer o cliente vender para nós.